Hello, what's up, you guys? Meu nome é Adriel e esse aqui é o Inglês Descomplicado. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Nunca conseguiu aprender o verbo to be? Então, pega aqui na minha mão, assista esse vídeo e vamos aprender de vez esse verbo to be. Bom, o verbo to be, infelizmente, ainda costuma ser a dor de cabeça de muito aluno que está aprendendo inglês. Talvez porque ele seja muito mencionado nas escolas ou talvez porque todo mundo fala, ah, o verbo to be. Mas, na realidade, é que ele não passa de um verbo normal como qualquer outro e possui regras normais como qualquer outra regra do inglês. Talvez o que acontece, ou o que pode estar acontecendo com você, ou o que aconteceu com você, é que você aprendeu o verbo to be em toda a tua escola. Não generalizando, mas a maioria dos meus alunos, como aconteceu comigo, aprendi o to be todo ano na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. No primeiro ano, no ensino médio. O que a gente aprendeu hoje? To be. No segundo ano, to be. E no terceiro ano, to be de novo. Então, isso talvez causa um certo desconforto ou muitos alunos criam aquele monstro do to be. Tanto que quando eu vou explicar o to be nas minhas aulas, todo mundo fala, ai, teacher, o to be não. Mas, na realidade, ele é muito fácil. Então, eu espero que vocês realmente aprendam. Nos mais dos meus já 10 anos na carreira de ensinar inglês, eu venho explicando o to be de formas diferentes. Até que um dia eu cheguei em uma certa explicação que eu entendo que os meus alunos conseguem compreender bem e eu espero que você também consiga entender de vez o to be. Bom, então nós podemos pensar no to be como uma grande árvore. E nessa árvore, nós temos o caule e nós temos as folhas. Pensa no caule como o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo no infinitivo como qualquer outro no inglês. Ele significa ser e estar. Então, quando aparecer um ser e um estar, uma frase em português, quando você passar essa frase para o inglês, você vai usar o verbo to be. Olha só essas frases. She needs to be home at 5pm. Ela precisa estar em casa às 5 da tarde. Então, olha só, apareceu o estar, você colocou o to be. A segunda frase. He wants to be a lawyer. Ele quer ser um advogado. Apareceu o verbo ser no infinitivo, você vai colocar o to be na frase em inglês. Agora, vamos ver as folhas. As folhas são as variações do verbo to be, ser e estar em português. Então, nós temos aqui várias palavras. Sou, estou, é, está, somos, estamos e assim por diante. Olha só quantas conjugações nós temos para o ser e estar no português. Agora, todas essas conjugações que nós colocamos nas folhas se transformam somente em três variações do inglês, que é o am, o is e o are. Então, todas essas palavras que estão nas folhas, nós traduzimos apenas como três palavras. Nós só precisamos saber o uso delas. Então, vamos começar com a palavra am. Então, am em inglês significa sou, estou, seja e esteja. Nós vamos utilizar essa palavra para a pessoa I. Então, olha só essas frases. I am your friend. Eu sou seu amigo. Eu posso contrair também o am com o I. Ficará I'm. I'm your friend. E a tradução é a mesma. I am very happy today. Eu estou muito feliz hoje. Ou, I'm very happy today. I hope I am on time. Eu espero que eu esteja na hora. Ou, I hope I'm on time. Mesma tradução. Agora, na negativa. Colocamos o not depois do am. I am not your friend. Eu não sou seu amigo. Ou, continuamos contraindo o I com o M. I'm not your friend. I am not very happy today. Eu não estou muito feliz hoje. Ou, I'm not very happy today. I hope I am not late. Eu espero que eu não esteja atrasado. Ou, contraindo, I hope I'm not late. Com a mesma tradução. Para fazer perguntas, apenas invertemos o M com o sujeito I. Am I your friend? Eu sou seu amigo. Am I on time? Eu estou na hora? Vamos ver agora a segunda variação. A palavra is. O is tem a tradução. É, está, seja e esteja. E eu vou usar o is para as pessoas. He, she e it. Olha a primeira frase. He is a very nice person. Ou, he's a very nice person. Ele é uma pessoa muito legal. Eu posso contrair o he com o is. Deixando, his. She is at home now. Ela está em casa agora. Ou, contraindo, she's at home now. It is too cold today. Está frio demais hoje. Ou, contraindo, it's too cold today. Para fazermos a negativa, a mesma coisa do M. Colocamos apenas o not depois do is. He is not a very nice person. Ele não é uma pessoa muito legal. Ou, eu posso contrair o he com o is. He is not a very nice person. Ou, eu posso contrair o is com o not. Então, ficamos com o isn't. He isn't a very nice person. As três frases têm a mesma tradução. Os americanos tendem a usar mais a segunda e a terceira forma. Mais corriqueira a gente escutar eles falando assim. Mas, nada impede que você use a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Se você falar qualquer uma das negações, as três formas serão entendidas. Também podemos fazer isso com o she. Eu coloco she is not. Ela não é, ela não está. She is not. Ou, she isn't. Mesma coisa com it is. It is not. It's not. Ou, it isn't. E para fazer pergunta, apenas invertemos o is com o sujeito. Is he a nice person? Ele é uma pessoa legal? Is she at home now? Ela está em casa agora? Is it too cold today? Está frio demais hoje? Vamos ver agora a terceira variação. A palavra are. Bom, a palavra are significa são, estão, somos e estamos. Então, o are é o plural da palavra is. O único cuidado que temos que tomar aqui é que o you significa tanto você e vocês. Isso quer dizer que no inglês o you serve tanto para singular quanto para plural. Mas, toda vez que eu for usar o you, eu preciso colocar you are. Mesmo que seja você é ou você está. A versão you is não existe. Não pode falar you is. É sempre you are. Então, olha só essas frases. You are at work now. Você está no trabalho agora. Ou contraindo, you're at work now. We are at the movies. Nós estamos no cinema. Ou, we're at the movies. They are sad. Eles ou elas estão tristes. Ou contraindo, they're sad. Eles ou elas estão tristes também. Para a fase negativa, nós vamos colocar o not depois do are. You are not at work now. Você não está no trabalho agora. Ou, you're not at work now. Contraindo o you com o are. We are not at the movies. Nós não estamos no cinema. Ou, we are not at the movies. Eles ou elas não estão tristes. Ou contraindo, they're not sad. Lembrando que aqui eu também posso contrair o are com o not. Então, vamos ter you aren't, we aren't, they aren't. As três formas, como na versão do is, também estão corretas. Tanto faz qual forma você for usar. E para fazer pergunta, mesma coisa que acontecia com o am e com o is. Eu apenas inverto o are com o sujeito. Então, are you at work now? Você está no trabalho agora? Are we at the movies? Nós estamos no cinema? Are they sad? Eles ou elas estão tristes? Então, só para resumir, vamos ver ali o to be com as pessoas e com as suas variações. Temos o I am, depois, he is, she is, it is e we are, you are, they are. Nós também podemos usar o to be com a palavra is para três palavrinhas no inglês. Olha aí. Nós podemos usar o is para as palavras that, que significa isso, aquilo, aquela. There, a palavra lá. Here, a palavra aqui. Olhem esses exemplos. That's very kind of you. Isso é muito gentil de você. Então, aqui eu estou contraindo is com uma apóstrofo s, fica that's. Ou se eu quisesse falar that is, sem problema. Look, there is Chris. Olhe, lá está o Chris. Mesma coisa que falar there is Chris. E here is your key. Aqui está a sua chave. Mesma coisa que falar here is your key. Então, além das pessoas he, she, it, eu também posso usar o is com essas três palavrinhas contraídas. Bom, pessoal, o to be é apenas isso. Então, o que a gente precisa fazer como qualquer outra regra no inglês? Nós precisamos aprender, praticar, praticar e praticar e, depois, internalizado, sair falando. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham compreendido o verbo to be e como usar ele, tanto na forma infinitiva como com as suas variações. Se você tiver qualquer dúvidas sobre esse tema, por favor, deixe aqui nos comentários abaixo que eu vou fazer o meu maço para responder a todo mundo. Também, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, ou você queira ver alguma explicação do inglês, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de dar o seu like no vídeo e inscreva-se no canal para sempre receber as novas aulas. Bom, o assunto que tínhamos para tratar hoje era esse. e vejo vocês, então, na próxima aula. See you, guys. Bye, bye.